Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOVBAN. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Mano, eu queria que eles guardassem, velho. Eu só quero ganhar o round. Eu não quero mais um 3x2. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu disse mal. Meu Deus, eles restartaram o round no meio do rolê, Apocão. Olha o chat, olha o chat, olha o chat não parando. Eles restartaram no meio do rolê, no meio. Eu disse mal, cara. Era ponto nosso aqui, Gão. Eu nunca vi isso, Apocão. Eu nunca vi isso. Era ponto nosso aqui.